Boa noite a todos os amigos, eu estou aqui mostrando pela primeira vez essa ninhada que nasceu há dois dias Eu não vou mexer na mãe, mas vou falar pelo vídeo e depois eu mando fotos aos interessados Nasceu um machinho branco albino e duas fêmeas preto tan, da cor da mãe E o pai é branco albino, beleza? Então, eu estou puxando o zoom para vocês verem o machinho albino que está ali embaixo das fêmeas pretinhas Então, vídeo simples, só para avisar a todos aí Depois me chamem no WhatsApp que nós acertamos